Fala galera, mais uma vez eu estou aqui no quadro Polito Responde Dessa vez eu vou responder uma pergunta que estão me fazendo Que é o que eu acho do bodybuilding e do bodybuilder Beleza, mas antes disso eu vou te fazer um convite Se inscreve no canal, ativa as notificações Que a gente tem muito conteúdo para publicar aqui ainda E para que a gente possa publicar cada vez mais conteúdo prático e aplicado Para a rotina de atuação do profissional na educação física A gente precisa alcançar métricas do YouTube Então se inscreva no canal, ative as notificações E se você gostar do vídeo, obviamente, deixe o seu like, beleza? Olha só, a galera aí pergunta assim Professor, o que você acha do bodybuilding? O que você acha do fisiculturismo? Para aqueles que ainda não me conhecem Eu sou mestre em fisiologia de exercício Doutor em treinamento esportivo, treinamento físico na verdade Controle da carga de treinamento E atualmente eu faço meu pós-doutorado também em controle de carga Eu tive a feliz oportunidade de passar pelas três grandes áreas da educação física Esporte, fitness e saúde Nunca fui bodybuilder, mas sempre trabalhei com musculação E também já trabalhei próximo aos bodybuilders E a minha opinião sobre esse público especial é das melhores Por quê? Eu acho que são atletas extremamente comprometidos Muito comprometidos Não é fácil de forma alguma fazer o que eles fazem Sou um admirador profundo do bodybuilding E além disso, uma coisa que me pega bastante Que eu acho muito legal É a forma como o fisiculturismo aborda a questão da periodização do treinamento Eu ouço um monte de groselha sobre periodização do treinamento E a grande maioria das besteiras que eu ouço Elas vem de pessoas que nunca trabalharam com periodização do treinamento Agora quando você conversa, por exemplo, com um fisiculturista Que sabe o que é um bulking, o que é um cutting E já fez aquilo na prática Você conversa com pessoas que literalmente aplicaram a periodização Na sua própria rotina de atuação Na sua própria rotina atlética E não só isso, não só a periodização do treinamento Mas também a periodização nutricional Porque quando eu pego lá períodos de bulking Períodos de ganho de volume muscular E períodos de cutting Períodos de definição muscular Você tem estratégias nutricionais que são muito diferentes Uma das outras E esses atletas, essas pessoas passaram por isso na prática E eu acho isso fantástico Eu acho isso sensacional Beleza, então a minha opinião sobre o bodybuilding é das melhores A minha opinião sobre o bodybuilder também é das melhores E eu tenho uma grande sorte em ter trabalhado ao longo da minha vida Próximo a esses profissionais, próximo a esses atletas De ter tido as minhas experiências próximas a eles Obviamente eu não trabalhei só com bodybuilding Muito pelo contrário, trabalhei em várias modalidades Então tênis, futebol, basquete Trabalhei com personal já pra saúde e qualidade de vida Com personal já pra estética Mas tive ali a oportunidade de estar próximo de pessoas De bodybuilders E aprender na prática com essa galera E hoje, esse tipo de conhecimento que eu aprendi lá Quando eu fui pra área acadêmica Pro mestrado, doutorado E comecei a estudar musculação com viés científico Eu comecei a entender que muitas das coisas que eram publicadas E que a literatura científica defendia Essas coisas já eram aplicadas Já eram trabalhadas Na prática pelos fisiculturistas há muito tempo E isso eu acho muito legal Se você pegar, por exemplo, o GBT German Volume Training Que é considerado um método mais avançado Um método mais volumoso de treinamento da força De treinamento com pesos O GBT Ele foi feito primeiro por fisiculturistas Lá na Alemanha Pra que depois ele viesse a passar Pelo crivo científico Se assim eu posso dizer Ou pela robustez do método científico De investigação Ou seja Primeiro ele começou lá atrás Na mão dos fisiculturistas E depois ele foi avaliado E assim é com grande parte dos métodos de treinamento de força Você não tem um método de treinamento de força Que foi criado no laboratório E depois foi pra prática Você tem o que foi da prática E depois foi avaliado no laboratório Então se hoje o pesquisador Dentro do laboratório Consegue identificar variáveis Fisiológicas e psicobiológicas E determinados métodos Só consegue Porque estes métodos foram identificados lá atrás Foram criados lá atrás pelos fisiculturistas Beleza Então existe uma Até um Vou dizer Um débito Uma dívida muito grande Com essa galera Que contribuiu tanto assim Com a área da musculação Eu costumo dizer Se não fosse o Arnold Schasneg E a influência que ele teve Até mesmo por Hollywood No mundo Nós no Brasil Não seríamos um dos países Com o maior número de academias Que existe no mundo Ou seja A musculação acabou sendo muito divulgada Muito propagada E graças a Deus Muitas pessoas engajaram-se Na musculação Graças ao mediatismo Que foi gerado em torno Do Arnold Schasneg Que na época fez o Conan Barber E assim por diante Enfim A minha opinião sobre o bodybuilding Sobre o bodybuilder É das melhores Eu tenho muita sorte De ter esses profissionais Ter tido no passado Próximos a mim E ter no presente também Próximos a mim Principalmente Aqueles que estão dentro Do curso de musculação Junto comigo Em que a gente criou ali Um mastermind Muito legal Onde a gente A galera fez o curso E a galera se engajou De uma forma muito singular Beleza? Um grande abraço Fica com Deus Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar a notificação Deixar o teu like E Você pode até deixar O seu comentário aqui embaixo Com a sua sugestão Para o quadro Político Responde Com uma pergunta E quem sabe Eu faço essa resposta Aqui no canal do YouTube Para você Beleza? Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau